Hoje é sábado, a gente decidiu que a gente vinha comer Burger King aqui no shopping e a Duda tá correndo, que ela tá morrendo de fome. Bora lá. Cadê? Olha, ela já tá aqui, ó. Tá com a fome daquelas, ela. Bora lá, gente. Eu vou querer o de carne, eu vou querer o de frango. Porque tem o frango, tem de frango, é? Tá bem. Mamãe, eu quero x2, que é o chicken. E é isso? Tão tomando refrigerante light? É o teu? É light, Julinha? É o teu? Não é light. Guarana light? Normal e tudo? Light. Light. Ah, não é light, light. Eu gosto das meninas, gente, só que elas foram pegar refrigerante ali na máquina. Esperar elas chegar, né? Porque o Juliana tá comendo a batata. Batata grande, quatro sanduíches. E é isso. Aí vem elas. Bora comer agora. E doidinha, chegou até que enfim na comida. Bora comer. Bora comer, né? Nada de carne, não sei de frango, é, Júlio? Frango, eu gosto de frango. Vai ter alguma coisa aqui, musical vivo, gente, aqui. É isso. Picos, eu também não gosto, gente. Júlio, eu gosto de comer. Ficou assim. Ah, mas eu sou do mundo todo. Júlio, sou o que mais comeu. Esse que comeria é outro. Mas ele disse pra mim que ia começar uma dieta. Então ele já começou a dieta. Segunda feira. Só é segunda, Júlio, a dieta dele. Só é segunda, né? Segunda não. Tem que ser começado de hoje, Júlio, pelo amor de Deus. Segunda. Júlio tem problema de coluna, gente. Quando ele fica muito forte, aí, né, se pega. E é isso. Tá todo mundo aí triste porque a Duda quer dar uma volta já. Eita, Duda, que faz aquela bagunça, né? Então, é frio, Duda, vai isso aí, dá uma voltinha. Hoje a gente tá aqui no shopping, acho que são quatro horas já. Se não é quatro, tá bem pertinho de quatro, gente. E é isso. Aproveita que o burguê aqui tem que estar mais vazio, porque quando a gente vem tá muito cheio, né? Sempre tá muito cheio. Quem só vem de noite? Eu amo um burguetinho. Eu também gosto muito, muito, muito mesmo. É muito bom, né, Dudinha? Muito bom. Muito bom. Então, bora lá, bora dar uma volta no shopping, gente. Olha aqui a parte de alimentação. E tem esse negócio aqui, ó, pra tirar umas fotos. Legal, né? Tirar umas fotos ali. Quem que vai tirar umas fotos lá? A Duda é Maria Foto. Adoro umas fotos, gente. Vocês também gostam de foto, porque a Duda não pode ir pra qualquer canto que ela vai. Ela tem muitas fotos aqui, ó. Bate direto. Vai, eu peguei, ó, para essa foto aí da... Tá aqui, ó, quatro e doze. No instante passa as horas dentro do shopping, né? Óbvio. A gente chegou três e pouco, no instante passa. A Duda quer ir ao banheiro, gente. Tá aí, porque aqui é muito frio, né? Tava calor, mas aqui tá frio. O banheiro, eita, quer comer? Tô cheinha agora. Tá mais de chuva. Cheinha, cheinha, cheinha. Tá muito cheio, já, porque é sábado, né? Tem muita gente chegando agora. E vamos dar uma voltinha aqui, né, gente? Nossa, a saída do sábado foi essa, porque amanheceu chovendo muito. Ó, os brinquedos. Nunca vai, porque só quer ir se eu for. Sempre, é nada. Tinha um cartãozinho, mas não é nada. Tem que comprar um cartãozinho e a gente tem que recarregar. É tipo isso, ó. Muito legal. Bora ver, bora ver. É isso. Bora entrar aqui pra ver. E tu veio de saia, né? Como sempre, né, Juju? Eu não quero ir naqueles. Eu quero ir naqueles. Ah, nesse aqui não. Precisa, tá de choque. Entendi. Quer brincar em algum? Dá o tubarão. Olha isso, minha. Eita. Pera lá, gente. A Júlia tinha um cartãozinho, a Dodotinha. É legal. É legal mesmo, ó. Dos monstros. Aqui, ó. Tá fazendo aniversário, né? Tá tendo aniversário aqui, gente. É, ó. Já saiu de alguém. Na C&A, gente. Olha, ela nas roupas. A Júlia nem gosta, sabe? Chega lá na frente. A Dodot já até correu. Bora lá. Hoje é dia de shopping, gente. É assim, uma rotina bem básica mesmo, sabe? Um vídeo bem vlog. Vlog dos vlog. Você trouxe por que o seu tablet, gente? Ela traz. Quer que eu segure? As roupas da C&A, né, gente? A Júlia é doida por roupa. Ela e a Duda, então. Uma saia, gente. É tão difícil, sabe? Porque ela é toda bem fininha, bem magrinha, gente. Tem que mudar pra cá tudo. Mas é isso. Fica até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like. Olha, as blusinhas dessa que tu tá usando, Julinha. Não, tu tá usando o outro. Só quero regolar a alta, tu. Não é de criança, não. Essas assim, né? Eu acho bonitinha. Não, tem mais regolar a alta. Foi não, tu não usou a tua? Aqui não. Beijinho. Tem, tem a sessão de criança, assim. Só criança. Ela é do outro lado, ó. E é isso, galera. Partiu aqui no shopping, né? Sábado. A Dudinha aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das noites. E ative o sininho das noites. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.